Oi, Fibazaná, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, calma que já vai piorar. Mentira. Gente, vim aqui hoje pra testar as coisas da China que a Wish mandou pra nós. Uma coiseira que nós gostamos de ter na nossa casa. Mas que a gente não sabe se funciona. E às vezes a gente compra, a hora que chega não vale uma paçoca na chuva. Daí a gente só passa raiva, só tem vacina em agosto. A gente fica raivoso o ano inteiro, fubá. Então, pra ajudar vocês, pra não deixar vocês gastar tudo o dinheiro do vocês, o dinheiro que vocês ganham. Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então eu venho aqui pra testar vocês. Se alguém tiver de passar desgosto, será eu, querido. Então você me dê valor e se inscreva nesse canal. Se inscreva, olha que eu não tô acreditando que tem gente que tá assistindo sem estar se inscrito. Chega a ser até um pecado, fubá do céu. Se inscreva, não seja coração peludo. Porque hoje nós vamos testar esse escorredor de louça aqui de silicone que veio da chuva. Veio da chuva? Veio da Wish? Veio da chuva, peguei na enxorrada, né? Gente, eu tô ficando louco tem hora. É um escorredor louco de pão, fubá. Que é pra parar de ficar aquela aguaceira na sua pia. Aquela piscina de formiga. Aquele parque aquático de mosquito. Esse daqui vai resolver a sua vida. Porque ele tem um negocinho que faz escorregue... Que faz escorregue... Gente... Que faz escorrer tudo no lugar certo. Faz escorregue. Vamos testar também, fubá, essa tesoura finíssima aqui. É uma tesoura multiuso que corta de tudo. Corta frango, corta carne, corta legume, corta a língua da inimiga, corta a asinha do seu marido que não para na casa. Vamos testar também, fubá, esse negócio aqui, ó. Que ele é um rolinho que diz que sai tudo pelo que tiver na sua roupa. Se você tivesse envolvido muito com aquele seu marido cachorro... Não mentira. Você tem animais na sua casa, fubá. Gato, cachorro, pré-á, zebra, leão... Qualquer coisa que esteja sortando pelo. Nem que seja um lobisomem que apareceu na quaresma. Você pega esse rolinho, você passa no corpo aqui. Diz que sai tudo pelo, fubá. Então não é preciso testar também, né? Que eu vivo brincando com a Pantera. A hora que eu chego aqui em casa, a turma pensa que eu tô com uma brusa de pelúcia. Mas estão dando continuidade, fubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que ele vai tuxar mais vídeo no celular do cesto. Vai chegar a pererecar. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu. Bom, primeiro vamos pegar esse rolinho aqui, ó. Que esse faz hora que eu tava precisando. Que a Pantera é pra sortar um pelo, é que nem a mãe pra sortar a notícia. Espera lá. Ó, é simplesinho de tudo, fubá. É um rolinho mesmo, ó. Parece um rolinho de pintar parede. Ai, ele é bem grudento. Nossa! Gente, olha que grudento mesmo. Deixa eu ver se gruda a minha mão. Olha lá. Aqui tem um tipo de um gelzinho material dele. Diz que depois, pra lavar ele, é só passar na água, fubá com detergente, que sai tudo. E volta o gelzinho aqui. Ele parece o mesmo material daquela mãozinha do Tazo, que parecia uma geleinha que vinha nos cheats, que grudava na parede. Você lembra? Quem lembra da mãozinha do Tazo já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Daí, é só passar na roupa pra tirar o pelo. Só que como nós não temos um pelo agora, nós vamos precisar de uma modelo finíssima, querida. Que é a Pantera. Olha lá, gente. Ela fica pulando em mim. Vem então, que vem. Olha lá, pulou. Primeiro de tudo que vocês vão precisar é de uma cachorra. Esfregue bem, faça carinho. Essa aqui é uma modelo, manequim, jornalista e latideira na vida dos outros. Olha lá, fala um oi pra eles lá. Fala um oi, Pantera, fale. Ela tá querendo latir nos passarinhos que tá ali na casa da mãe. Esfregue bem, faça carinho. Dança com ela. Não deixa ela morder. Ai, não morda eu. Me respeite, não me morda. O que você quer, pinha? O que você quer? Olha lá que cadela preta mais feia que tá ali na cama. Desce pra terminar o vídeo. Olha, gente, daí aqui, ó. Eu vim até de brusar mais claro pra vocês poderem ver o pelo, tá vendo aqui? Tá, que tá encandido de pelo da Pantera. Agora eu vou pegar o negócio. Vou tirar o plastiquinho dele. Passar no corpo agora pra ver se tira o pelo. Vamos ver. Gente, não é que tira mesmo? Olha lá. É uma benção pra puxar pelo. Olha que jeito que fica. Tá, que é puro pelo o negócio aqui. Tá que nem bigode de gaúcho. Olha, funciona mesmo, gente do céu. Arrancou tudo pelo. Agora eu posso brincar com ela. Não precisa sair uma camurça pro meio da rua. Daí diz que pra limpar é só passar uma aguinha, alguma coisa, com detergente se precisar. Vamos passar uma água pra nós ver. Olha, só a água já tinha um piscinente de detergente. Sai tudo pelo na água. Nossa. Louco de bom. Olha, eu não sei quanto tempo que dura o grude. Ó, virou tudo grudento de novo. Mas, eu gostei. Eu achei que deu bom. Se durar pelo menos uns dois meses, tá ótimo. Deve ser bom pra passar no sofá também. Quem tem gato, cachorro, pré-ar, bode, capivara. Então eu gostei. Bom, vamos testar então, Fubá. Esse escorredor aqui, que é um escorredor de silicone. Silicone. Ele vem com os pezinhos que é de borracha, pra não sair escorregando. Que de repente, na hora que você pensa que não, ele tá atrás da casa brincando com os cachorros. É só acarcar aqui. Olha lá, ó. Ele já abre. Aqui dentro, cabe de tudo, Fubá. O que eu achei melhor aqui, que eu acho que é mais fácil de limpar, de lavar. Esse negócio aqui sai também sagradinha. E aqui, tem um buraquinho. Deixa eu mostrar o buraco pra vocês. Filma lá o buraco. Ó, tá vendo aqui, ó. O zóio de Tandera. Então, Fubá, o que que acontece? A gente tira o pininho aqui, pra aparecer o buraco. E você vai colocando tudo na sua louça aqui. E a água, em vez de escorrer na sua pia, que é o que acontece com os outros escorredor. Ele sai por esse buraco aqui. E daí, você pega esse negócio, que é um abracador de buraco. Encaixa aqui, ó. Olha lá, fez crack. Já tá coisado. E daí, Fubá, esse encaixador, parece um relógio, né? Você deixa pra lá. Se a sua pia for aqui, o buraco da pia, você quer que saia por aqui. A água sai aqui. Se você quiser que saia pra lá, você vira pra cá. E daí, a água sai por aqui. E daí, a sua pia fica sequinha, Fubá do céu. Nós vamos ter que testar lá agora, querida. Então, eu tô com um pouquinho de louça aqui, Fubá. Não que eu deixe direto, é pra fazer um vídeo, querida. Não é que ficou louça aqui em casa, não. Porque aqui em casa jamais fica. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse escorredor velho aqui. Que se der certo com esse branquinho, querida, esse aqui eu quero pinchar lá no meio do capim. Quero jogar nas costas de alguém que vir me cobrar aqui na porta de casa. Eu deixei o paninho porque tá escorrendo muita água aqui, Fubá. Eu não aguento mais a paneira. Ninguém aguenta. Tem hora que dá vontade de sumir. É assim que eu bem falo. Eu tô sentado aqui na cadeira, que é pra poder dar a posição da câmera aqui, viu. Mas eu não lavo louça sentado, não. Ó, tá sequinho então, Fubá. Ó, então eu vou colocar nosso escorredor aqui. E veja que a linguinha dele tá aqui, ó. Pra cair a água na pia. Vamos ver se dá certo. Ai, deixa eu lavar essa louça agora com quem não quer nada. Mentira que acabou, ó. Eu vou lavar a louça com o que, produção? Acabou aqui, ô, detergente? Ah, vou falar bem a verdade, viu. Arrume lá o detergente pra mim. Bando de reganhado. Fica só aí criando bunda. Ai, eu vou falar, vou ser bem sincero. Eu vou passar a limpa de vocês aqui, ó. Vai lá pegar um detergente. Ó, eu devo ter jogado que suco na água do mar vermelho pra merecer uma produção dessa, Fubá. A sorte que eu achei um resto de detergente que tava aqui, ó. Que é pra poder tá lavando essa louça, né, querida? Ah, agora sim. Lavar essa louça com a minha pressão já tá 29 por 8. Prato tava juntando pelo já. Cuié, tem tanta cué aqui que parece que eu tô lavando louça de um restaurante. Uma casa que tem uma boca só pra exercer tanta... Talhar desse jeito pra lavar. Olha, o copo tá que tá grosso. Olha esse canecão. Tá achando que canecão é auto-limpante. Tem que arrumar canecão descartável aqui, daquele que usa e pincha no lixo, porque não é possível. A assadeira já tá servindo como vaso, como chaxim. Que ninguém lava. Aprendi a xingar com a mãe, sabia? Quando nós era criança, a mãe lavava a louça xingando, querida. Esfregar a pia também? Que parece que se não esfregar a pia, não lavou a louça. Vocês tão assim também? Tem que a pia tá limpa também. Bom, agora é a hora da verdade, fubá. Vamos escorrer tudo aqui e ver se vai cair água certinho no lugar que nós quer. Lavei, fubá. Tá tudo lavadinho, só dá uma limpada aqui. O mais importante é que nessa parte aqui, é que a água vai ter que cair pelo lugar certo. Ah lá, já começou a funcionar. Deixa eu colocar vocês perto pra vocês verem aqui. Ah lá, ó. Acabou o aguaceiro. Não repare nesse caroço de pipoca aqui, não. Ué, parou agora que eu tô mostrando? Que vergonha é essa que eu tô passando. Tava pingando aos montes aqui, fubá. Vamos ver aqui atrás, ver se não tá molhado. Olha, ia sequinhos dentro do céu. Tem uns pinguinhos que não quer nada, né? Também não é um milagre. Olha lá, ó. Tá pingando de novo. Que chique! Ai, adorei, gente do céu. Olha lá. A água vai no lugar certinho que a gente precisa. Acabou o desaforo, querida. Isso daqui é uma pia, não é uma piscina. Eu só achei um pouco pequeno, fubá. Pra gente que é sozinho, ó, eu já consegui encher o negócio ali. Agora, imagina uma família de cinco bocas pra comer, que jeito que não fica? Então ela podia ser maior. Eu não sei se tem maior no site. Tem que dar uma caçada lá. Mas essa pequena já é... Cara, imagina, grande. Mas eu gostei da minha. Assim, pra pouca louça, já serve. Agora, fubá, eu vou apresentar pra vocês essa tesoura aqui, que é uma tesoura multifuncional, que faz, olha, um monte de as coisas. A principal coisa que ela faz, fubá do céu, é picar frango. Só que agora pesteou o macaco, porque não tem frango aqui em casa. Onde que eu vou achar frango uma hora dessa? Tá chovendo lá fora. Na casa da mãe, se tiver frango, tá congelado. Aqui em casa não tem frango, não tem bife. Olha, nem carne com casca. Se quer ovo, tem dentro da minha geladeira uma hora dessa. Mas não seja por isso, fubá. Eu vou apresentar a tesoura pra vocês do mesmo jeito. Eu não vim aqui à toa, querida. Eu não paguei passe de ônibus pra nada. Primeiro de tudo, fubá, ela vem com a capinha. Você coloca aqui dentro da capinha assim, ó. E ela serve pra tá grudando na geladeira, ó. Que já ajuda a fazer um risco a mais na sua geladeira. Não gostou daqui? Você tira daqui, querida. Põe aqui pra visita, vê que você tem uma tesoura ali, qualquer coisa. Se ela encher muito o seu saco, você corta o cabelo dela por aqui. Deixa ela só no chameuzinho, pega a mecha do cabelo dela, faz assim. Então, ó, vamos pegar aqui. A primeira coisa que eu achei perigoso, fubá. Porque a hora que você pega, tem essas duas coisas aqui de cima. Esse serve pra você tá abrindo lata. Então eu peguei aqui uma lata, que ela já tá aberta, na verdade. Eu abri com aquele nosso abridor finíssimo. Que é esse aqui, ó, que nós já testemos no vídeo anterior. Dá uma caçada aí, o que você acha? Então, é de, como fala, você tem que ir acarcando aqui pra ir furando. Igual quando você abre com faca. Então eu já achei bem perigoso. Então eu não acho bom pra isso. Daí tem esse daqui, fubá, que ele é de tá abrindo uma garrafa. Mas eu não tenho uma garrafa aqui em casa pra tá abrindo pra vocês. Ai, senhor, imagina se eu tivesse a Ana Maria Braga, ela já tá voando assim pra mim, né? Mas eu acho que serve, fubá, pra abrir garrafa. Tem essa parte desses dentes aqui, que é pra você pôr uma noz aqui no meio. E acarcar a noz. Aquela castanha que aparece no Natal, na Trevisão. Não tem noz aqui em casa também, gente do céu. Tá feia a coisa, fubá. Mas vamos apresentando. Tem essa parte, ó. Ai, aqui eu vou poder apresentar pra vocês. Que ela desconjunta. Pra você virar um giraia qualquer coisa. Aparecer um ladrão na sua casa e faz assim, ó. Raiá! Daí ele vai embora. Não, mentira. Tem esse buraco aqui, fubá, que é de descascar alimento. Eu, pelo menos, uma batata nessa geladeira, eu tenho pra tentar descascar. Então, diz que você passa o buraco na batata. É de batata, abobrinha, cebola, cenoura. Só fazer assim, fubá. Cadê? Eu tenho que... Vocês tem que ver. Fica aqui de conhém pra vocês poderem ver. Ai, já não prestou. Já não gostei, não. Ih, não foi bom, não. Esse buraco foi à toa, eu que não sei. Descascar, descascar, fubá. Mas é um descascar do safado. E daí... Qual é a parte que tem aqui? E daí essa parte aqui, fubá, é de tirar escama de peixe. Aonde que eu vou achar um peixe uma hora? Dessa, gente do céu. Só se eu fosse uma sereia e rapaz, esse meu rabo de piranha aqui no meio do vídeo, né, querido? Daí não ia dar certo. Ai, que chique. Tô me sentindo. Ao invés de ser a pequena sereia, ser a pequena piranha, né? Então, mas diz que é de descascar peixe. E daí, tem mais esse daqui, que eu não lembro pra que que é. Enfim, fubá. A melhor função dela... Deixa eu coisar aqui de novo. Ai, coloquei errado, hein? A melhor função dela, diz que é pra ir cortando o frango. Sabe quando você compra o frango inteiro? Daí você vai cortando a junta dele, vai cortando o pedaço. Fez um frango assado inteirinho na sua casa, chegou gente, você precisa picar mais miúdo pra render. A tesoura serve também, porque diz que ela tem um corte super fortíssimo. Deixa eu ver se corta uma batata. Olha lá, ai, pulou meu zóio. Ai. Gente, a sorte é batata. Se fosse limão, ó, é fortíssimo, ó. Cortou a batata. Então, diz que corta um frango também. Eu queria tanto ter um frango aqui agora. Então é isso, fubá. Ó, sinceramente, pra quem sabe picar frango, igual a mãe, por exemplo, eu acho que a mãe não ia querer picar na tesoura. Eu, se eu fosse comprar um frango, já ia comprar um frango picado. Mas, como eu falei pra vocês, eu acho essa parte perigosa. Porque você guarda aqui assim, ó. Você deixa lá, tá até bonito. Uma hora que você vai pegar, você lava a mão, você corta aqui, querida. Corta só a mão e não corta o frango. Então a tesoura parece boa, mas eu acho perigoso, fubá. Mas, sei lá, por hora de um desespero, que você precisar tá cortando assim uma língua da fofoqueira da sua vizinha, você pega bem no toquinho assim, fubá, e corta e joga a língua pro gato. E daí ela aprende. Ai, ai. Esse é o vídeo de hoje, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouco comigo aqui. Gostado dos testes que eu fiz? Mesmo que eu não tenha um frango, querido. Eu fiz o teste da tesoura do seu, tá testado. Qualquer hora que eu achar um frango, eu vou cortar, boba. Não seja por isso. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado, fubá de vídeo e tal. Olha, tem mais de mil vídeos pra vocês ver. Dê uma fuçada aqui, um se há de gostar. Traga mais gente pro vídeo, boba. Até qualquer pessoa que chega na sua casa e pediu um balde de café, você já pega o celular dela, escreva, devolva o celular, pincha um copo de café na cara dela, não mentira. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir aqui, fubá. E sorria sempre, gente do céu, que nós vamos estar sempre juntos aqui. Amanhã eu tô aqui de novo, querida. Não seja por isso. Tchau, até o próximo vídeo.